Olá, olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje, fechando a semana com mais uma live, quem pode virar o jogo quando tudo parece perdido. Esse tema é o tema que nós estamos abordando agora, nessa fase de enfrentamento à crise. De alguma forma, todo mundo está sendo afetado e a gente está aqui agora contribuindo com gravações regulares. Praticamente todos os dias a gente tem feito essas lives e gente do Brasil inteiro participando. Queria fazer meu agradecimento a todo mundo que tem contribuído, participado. Realmente muito bacana quando a gente vê que a galera está curtindo e de alguma forma a gente está conseguindo ajudar. Então, sempre muito importante você curtir, você fazer perguntas, comentários, para realmente a gente poder voltar com novas lives, respondendo já as suas perguntas e ao mesmo tempo nos estimulando também a buscar essas informações, porque não deixa de ser uma forma da gente também receber o mesmo incentivo vindo de vocês. Então, traga problemas e a gente vai obviamente discutir a solução e fazer as devoluções a cada live, certo? Então, é bem bacana esse trabalho porque é uma forma da gente interagir, aproveitar dessa plataforma pelo Instagram, no YouTube, no Facebook, são as plataformas de mídias sociais que disponibilizam essa tecnologia de forma gratuita para todos nós, para a gente poder obviamente interagir e buscar apoiar da melhor forma possível. Então, é isso aí, sejam muito bem-vindos. Estamos hoje registrando aqui mais um vídeo com essa live de hoje. A gente vai falar de novo alguns temas importantes e perguntas que o pessoal da audiência tem me mandado recebendo aqui muitos e-mails, mensagens e a gente vem obviamente com um tema bem interessante. Teve realmente uma pergunta que me incomodou muito, foi a respeito do índice de desemprego, como é que estão as previsões para o Brasil, principalmente o Brasil. Nós estamos vendo aí o impacto dos estabelecimentos que estão fechados nesse momento, o índice de desemprego, que já era alto e que agora vem realmente a gerar, talvez mais do que dobrar. A gente está falando aí de um percentual que pode vir a chegar em 25%. Segundo os analistas que vêm nos dando informações, são economistas, que já tem monitorado o impacto de fechamento de empresas, o índice de demissão, muita demissão em massa, grandes corporações e também o varejo em geral, pequenos empresários, microempresas que já estão realmente demitindo já nos últimos 30 dias, que realmente teve aí as medidas emergenciais, determinações do governo, não só o governo federal, mas o governo estadual, municipal, que determinaram as regras da calamidade pública, para o combate ao Covid-19, que é realmente um impacto muito negativo para toda a sociedade, para a economia do país. Vamos falar aí, se a gente pegar 25% de índice de desemprego, realmente é um número assustador. Você está falando aí de uma população Brasil, algum na casa de 210, agora o número atualizado não tem, 210 milhões, 220 milhões, talvez quase 220 milhões. Vamos falar que realmente é um número assustador, 25%. Realmente é bem representativo, é um quarto da população do Brasil. E isso faz com que, esse é um tema que eu quero tratar hoje aqui. Quem pode virar o jogo quando tudo parece perdido? Eu falo, eu falo baseado na minha experiência, baseado no que a gente está vendo, que está dando certo, tá pessoal? Não sou o único dono da razão, acho que todo mundo tem sua própria experiência para poder compartilhar. E eu estou trazendo aqui para vocês o que, de fato, a nossa pequena comunidade aqui de empresários que estão enfrentando a crise, que estão, muitos estão vencendo e fazendo desse limão ou limonada, porque estão superando a crise, desenvolvendo alternativas, desenvolvendo novas formas de comercialização. E muitos, obviamente, tiveram que se adaptar ao digital. É o conceito de você, obviamente, vender de portas fechadas, significa que você tem que vender pela internet. Vender pela internet, você tem que criar, sim, uma estrutura. Se conectar com uma estrutura já pronta ou você criar sua própria estrutura digital, sua própria plataforma digital. Os dois caminhos, muitos optaram por ir atrás de uma estrutura em modelo de parceria. Existe, de fato, muitas empresas hoje que prestam serviço para poder realmente fazer com que você, que tem uma loja ou um estabelecimento de portas fechadas, começar a vender através dessa plataforma, que a gente chama de e-commerce. E só para contextualizar, o e-commerce no Brasil já atinge patamares de crescimento na casa de 40%. Então, é onde, de fato, existe uma migração de vendas. O mundo físico, que é a venda pelo balcão, venda na porta, pelo estabelecimento de portas abertas, mas agora vendas pela internet aceleraram justamente para compor o atendimento à maioria das pessoas que estão hoje dentro de casa, ficando em confinamento, mantendo aí uma nova rotina, novos hábitos de consumo dentro da própria casa. Consequentemente, existem os compradores ávidos, pessoas que têm hábitos de compra e que usavam principalmente compras básicas, alimento, saúde, higienização, mas existe também aquela turma que, de alguma forma, tem hábitos de compra para o vestimento, roupas e, principalmente, a turma que gosta de um entretenimento. Então, é óbvio que tem um grau de compra adaptado à sua nova rotina de confinamento. Então, muitos estão comprando pelo momento psicológico, então, a questão terapêutica. Então, existe uma alavancagem na venda de serviços, principalmente quando fala de questões psicológicas, atendimentos terapêuticos. Então, tem uma série de serviços aí, tanto para ajudar as pessoas, os idosos, tem para toda a faixa etária, as crianças. Então, você tem a parte educação, a parte informação e isso também tem sido muito importante porque, de alguma forma, ocupa, preenche a rotina desse período difícil para a pessoa realmente conseguir enfrentar. Então, de alguma forma, ela recebe uma carga de mensagens positivas e que, de fato, são conteúdos que realmente agregam muito valor. Ou seja, não só conteúdo informativo, de fato, na parte de educação, mas também o entretenimento, que, de alguma forma, também apoia, estimula, mantém a pessoa mais otimista. E aí, vem as questões de saúde, informação de saúde, muitos cursos, muitas formações. E aqueles profissionais que também estão de olho no mercado, no novo mercado. É aí que é onde eu quero entrar mais hoje, quero dar mais foco à live de hoje. Por quê? É aí que nós temos um momento, um momento importante, que é um momento de se qualificar. Todos nós precisamos nos transformar. Isso já é dito em várias outras gravações. Mas aqui a gente vai comentar hoje sobre a qualificação para justamente você fazer uma transição de carreira. A transição de carreira, hoje, eu estou comentando isso porque, logo no início, eu já comentei sobre o índice de desemprego, mas o índice de desemprego, 25%, como que nós podemos combater isso? É justamente você se qualificando para as novas demandas. De novo, os hábitos mudaram? Os hábitos de consumo mudaram? Então, a indústria precisa se adaptar a esse novo mundo, esses novos hábitos de consumo. Logo, você vai ter novos produtos e, consequentemente, novos serviços. E te falo mais, a área de serviços vai crescer muito mais do que a área de indústria, produtos. Então, por isso que a gente percebe que a transferência de conhecimento, a transferência de conteúdo, se faz muito importante e aí vem a ferramenta digital para realmente ser o provedor dessas condições para conectar a ponta, as pontas. Então, de novo, a tecnologia, a plataforma está aqui para realmente facilitar muito a vida. E aí, o comentário, também outra pergunta que surgiu dentro da audiência, é que qual o valor de salário, Anderson, que a gente pode vir a ganhar se a gente fizer essa transição de carreira? Eu estou desempregado hoje e quero entrar nesse mundo digital. Ora, vamos entender então o patamar. Aí ele ainda comentou que estava em torno de 4 mil reais o salário. Eu vou pegar esse caso como exemplo porque é um profissional que perdeu o emprego, ganhava 4 mil reais e agora ele precisa aprender, ele precisa se qualificar para realmente vir a operar nesse novo mundo, o mundo digital. A transição de carreira para ele, mais rápida, é onde ele tem total condição de aprender a operar, para estruturar negócios, fazer vendas através de mídia social. Como eu comentei em outro vídeo, você consegue montar as páginas, tudo gratuitamente através das mídias sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Ele pode gravar conteúdos, ele pode escolher qualquer produto, um produto que está agora em demanda maior, claro, principalmente nesse período de crise, o que está vendendo mais? Você joga no Google, você vai descobrir quais são os produtos que estão mais vendendo nesse momento. E é óbvio que você tem que observar o consumo, os hábitos de consumo dentro da fase de confinamento, dentro de casa, o que as pessoas gostam mais de comprar, de consumir. Então você pode fazer uma pesquisa, existem muitos produtos que já estão sendo comercializados através das grandes plataformas de e-commerce, não vou comentar as plataformas aqui, mas você através da sua rede de relacionamento no Instagram, no Facebook e no YouTube também, você pode sim, você tem condição de chamar a atenção das pessoas que te seguem, seja ali a comunidade de amigos, pessoas que estão te seguindo porque, de alguma forma, gostaram do conteúdo que você está apresentando, gostam de você, conhecem sua vida, participam da sua vida pessoal. Então você vai criar ali um elo, que a gente chama de elo de confiança. Vou te dar um exemplo clássico disso. Se você está aqui, neste momento, me assistindo, eu estou fazendo uma live dentro da minha própria residência aqui no Brasil. Um apartamento que eu tenho aqui alugado, porque eu tenho, obviamente, residência em Portugal também, mas aqui no Brasil eu aluguei um apartamento e aqui você está me assistindo. Quer intimidade maior do que essa? Eu estou aqui de boneco, óculos, uma camisa, porque eu estou dentro de casa, estou confinado, estou vivendo um momento, sim, de disciplina para realmente cumprir com a questão de segurança. Então a gente tem que se adaptar às novas regras do jogo, aprender a trabalhar na própria casa. Então eu tive que montar uma estrutura simples, mas super funcional e que realmente traz resultado super produtivo, porque através de um celular eu consigo gravar, eu tenho meu computador, eu tenho a internet, acabou. Então com essas poucas ferramentas, basta você usar o seu conhecimento para ir realmente atrás do mercado. O mercado está aí, existe uma demanda tremenda em uma série de produtos e você pode estar oferecendo esses produtos para essas pessoas. Agora, esse fator confiança, confiança, essa intimidade, essa integridade de estar conversando através de uma live ao vivo, como estamos fazendo aqui agora nesse vídeo, e esse vídeo vai ficar disponível, vai ficar gravado também, depois eu vou pegar, vou postá-lo. E essa intimidade, quando você consegue fazer isso entregando conhecimento, entregando conteúdo que realmente agrega valor para outra pessoa, logo você vai adquirindo a confiança dela. Então quanto melhor o conteúdo, mais confiança você vai obviamente estabelecendo, mais autoridade você vai ganhando no ambiente da internet. Então é importante, e o conhecimento está disponível também através de livros, através de experiência, do campo de batalha. Eu sou um empresário e logo tenho atuação em vários negócios, em vários setores, então eu consigo consolidar experiência e trazer de forma estruturada um conteúdo para estar apresentando para vocês a cada live. Mas, ao mesmo tempo, aquela pessoa que tem experiência, seja você operando num salão de beleza, seja você que está operando dentro de uma loja, num shopping, ou uma loja de venda de roupas, na sua cidade, na sua rua, você tem ali, produz algum produto, panificação, ah, eu gosto de culinária. Então você pode ensinar tudo. Você pode, você tem um conhecimento, você tem uma virtude, um dom dado por Deus, então você tem condição, sim, de transferir esse conhecimento, e esse conhecimento, ele tem, sim, um valor. Você pode vender um produto hoje pela internet, estruturando as plataformas, tudo está disponível de forma gratuita. Basta saber, e você também, através da internet, você consegue ir atrás desse conteúdo que te forma para você realmente estruturar isso de forma gratuita. Eu não estou aqui, não é a live de hoje que eu vou estar ensinando a respeito disso. Mas, o mais legal é que quem tem força de vontade, quem tem perseverança, quem está, de fato, querendo correr atrás, pode fazer realmente a diferença agora. E eu digo porque tem muitos profissionais que estão começando do absoluto zero e já estão fazendo aí R$10,00 por dia, R$30,00, R$100,00 por dia. A pessoa chega a tirar R$2.000,00 por mês começando do zero. Gente, o cara que ganha R$4.000,00, vive uma vida inteira, trabalha numa empresa e ganha R$4.000,00, de repente, ele consegue ganhar R$2.000,00, trabalhando da própria casa, através de soluções da internet, começando do absoluto zero com plataformas gratuitas. Você vai me desculpar, o cara vira um leão, o cara vira um, como dizer, ele vira um... Ele acelera naquilo e fala assim, peraí, se eu conseguir R$2.000,00, se eu trabalhar mais aqui, eu vou escalar essa oferta, vou crescer ainda mais, posso amanhã estar fazendo os R$4.000,00, claro, vai vir, é questão de tempo, só que o mais importante é que ele descobriu algo que ele nunca teria condição de fazer se ele estivesse lá no emprego dele. Os R$4.000,00 vai ser batido rapidamente, mas talvez já no segundo mês, e quiçá, dali pra frente, ele vai escalar. Por quê? Pela internet, as ferramentas te dão condições de você escalar sua oferta, cada vez mais. É possível, sim, estamos fazendo, e a gente conhece isso com muita propriedade, eu tenho uma rede de relacionamento aqui, muitos empresários digitais que estão fazendo milhões em cima de soluções digitais, porque aprenderam isso lá atrás, claro, não começaram do dia pra noite. Começaram já, tem gente que começou há um ano e já está fazendo R$2.000.000,00 de faturamento, R$4.000.000,00, R$10.000.000 de faturamento ano, mas não é típico, ok? Então, apesar de ser simples, não é típico. Por que que não é típico? Por causa da questão psicológica. Mais psicológica do que conhecimento técnico. Porque, de novo, eu estou falando de esforço, dedicação, empenho. É dor, é sofrimento, porque a pessoa precisa sair da zona de conforto, sair do mundo tradicional, é um mundo realmente que a gente chama de técnicas obsoletas, onde tudo, em todos os setores, precisa se transformar rapidamente no digital. Porque o digital, como eu falo, vai engolir tudo no café da manhã, a partir de agora. As grandes corporações que não se adaptarem no digital, inclusive essas grandes corporações irão cair. Elas irão fechar as portas também. Então, hoje, ser digital é uma questão de sobrevivência. Todos os profissionais precisam se ajustar rapidamente. De novo, como eu já comentei em vários outros vídeos, não é difícil. É um degrau atrás do outro. Você pode, de um primeiro nível, que eu chamo de faixa branca, começando aí como qualquer, como se fosse uma arte marcial mesmo, um judô, um taekwondo, um karatê, você começa com faixa branca e até chegar ao faixa preta, você tem que respeitar a sua graduação. Você vai ganhando esse conhecimento, vai aplicando e vai pegando. Se você está ganhando 5 mil reais por mês, pega parte desse valor e investe mais plataforma. Aí você vai aumentando os recursos, vai aumentando o seu conhecimento e, obviamente, você vai expandindo a sua plataforma para ela produzir e vender mais. E você vai escalando essa oferta. E amanhã, esse mesmo produto que um dia, tipo, você vendeu por 100 reais, 50 reais o ticket na internet, você está vendendo milhares desse mesmo produto porque você realmente tem uma plataforma que consegue escalar essa entrega, essa oferta. Então, e os fatores psicológicos, eles vão se fortalecendo também, porque à medida que você vai ganhando dinheiro, você vai ficando mais à vontade na frente de uma câmera, você vai ficando mais à vontade com a sua audiência e, consequentemente, o grau de confiança vai sendo estabelecido numa escala maior. Mais pessoas vão começar a querer você como te seguir mesmo, acompanhar seus conteúdos. E, óbvio, que a gente tem que sempre lembrar, a gente não vai conseguir agradar a todos. É onde a gente fala que um vídeo faz toda a diferença porque quando você está mostrando de forma autêntica suas falhas, seus defeitos, seu jeito de falar, seu cabelo despenteado, seu jeito de vestir, sua intimidade, o elo de confiança, que é o núcleo de confiança, ele vai sendo, vamos dizer, você coloca, se você se expõe e você se expor pelo ambiente público, que nem estamos fazendo agora, ele, você está se colocando em risco, sim, claro, mas ao mesmo tempo você está estabelecendo uma relação de alto nível de confiança. Quanto maior a intimidade que o público tem com você, mais você vai ser autêntico mostrando suas fortalezas e suas fraquezas. Todos nós temos nossos defeitos, todos nós temos pontos fortes e pontos fracos. Então, aqui, é claro que a gente não vai ficar mostrando pontos fracos, mas, de alguma forma, principalmente quando estamos gravando ao vivo, igual estamos fazendo aqui agora, esse exercício, ele é super interessante porque, basta uma tosse, eu já estou saindo do script. E se você estiver em um ambiente muito arrumado, muito armado, muito Hollywood, não é a mesma autenticidade. Então, é muito importante que a gente perca esse medo de tossir, de gaguejar, de falar, falar para o público de forma aberta, de forma sincera, de forma humilde, mesmo mostrando que você é um ser humano como todo mundo, que você tem, obviamente, medos, receios, mas eu estou aqui, por exemplo, mostrando como eu estou enfrentando o meu momento, o meu momento difícil também, porque estamos todos enfrentando o confinamento. Então, essa rotina nova, ela nos estressa, ela nos gera um impacto, é dor, é dor, é dor para todos nós ficar dentro de casa, travado, sem poder sair, tendo a mesma liberdade de você frequentar os lugares, encontrar com os amigos, encontrar com os familiares. Nossa, é realmente um impacto muito forte, principalmente no lado emocional. Mas, em contrapartida, a gente, obviamente, está se fortalecendo. Eu falo que é num ambiente de estresse que você vai se fortalecer. Você vai, obviamente, curar os nossos vícios. Então, aqui, não deixa de ser um processo de dieta. Então, a gente, obviamente, está vivendo com menos recursos disponíveis. Isso faz com que a gente aprenda a lidar com... Passar mais tempo com pouco recurso. Então, a própria alimentação, ela já é diferente, já é mais regrada. A gente não tem luxo. Então, você começa a se libertar de vícios que, às vezes, nos atrapalham a crescer. Tem um famoso... Um lema muito legal que a gente usa dentro da nossa família, que é rico é quem sabe viver com pouco. Eu comentei isso em outra live, que nós temos ali os pilares, né? E cuidar da saúde financeira, né? Não só na parte profissional, dentro da sua empresa, se você é um empresário, obviamente, ou se você é um líder dentro de uma empresa, o orçamento que você tem que cuidar dentro do seu departamento, tudo. Mas, as finanças pessoais. Você cuidar das finanças pessoais nesse período de crise. Então, é o que a gente fala de eliminar os excessos. Você, obviamente, tem que reduzir custos, reduzir despesas, para justamente concentrar naquilo que é vital para poder superar a crise e atravessar... A gente fala um termo, né? Atravessar o deserto. Atravessar o deserto, você vai ter menos água, você vai ter menos alimento e, obviamente, você vai ter um ambiente hostil, um ambiente de calor em excesso, frio em excesso, fome, sede e dias para realmente... E os perigos, né? De um deserto. Então, essa analogia, ela é muito legal. Inclusive, várias histórias na própria Bíblia, né? O livro... O livro... Principalmente os... Eu falo... A Bíblia, para quem é cristão ou para quem não é, mas, enfim, a Bíblia, ela nos ensina muito. Para quem... Eu não estou tratando aqui questão de religião. Eu estou falando de que o livro mais lido no mundo é a Bíblia e, logo lá, de alguma forma, são as histórias da humanidade. A história da humanidade está toda ali no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Então, é um livro que deveria ser obrigatório todo mundo ler para conhecer a história do mundo, a história da humanidade. Claro, cada um faz suas reflexões e, claro, que quem, de alguma forma, está envolvido com a sua religião segue a fé e a fé é muito importante, principalmente nesse período de enfrentamento a um momento difícil. Mas, que te dá um propósito, te dá o propósito necessário para você enfrentar. Então, nesse momento, a maioria das pessoas não tem um chefe pegando no pé delas. Muitos estão desempregados, muitos estão empregados, mas não estão na rotina de estar dentro do escritório e aí já não tem um líder, um coordenador, um chefe pegando no pé. Mas, o que a pessoa tem que entender? Ela tem que, obviamente, trabalhar, buscar, ser produtivo, em primeiro lugar, por causa do propósito. É o propósito que faz ela acordar cedo e, vamos dizer, enfrentar o dia, produzir algo para realmente gerar valor para a sociedade ou para a comunidade ou para alguém, seja quem for quem você estiver trabalhando. Então, é muito bacana quando o seu trabalho está alinhado ao seu propósito, porque, quando não está alinhado ao propósito, aí, aí é muito mais difícil. A pessoa realmente se sente broxada, ela não tem vontade de fazer o trabalho. Na verdade, aquele trabalho é chato, é difícil, a pessoa não tem prazer em trabalhar. Então, quando é alinhada ao propósito, a uma missão maior, algo que realmente ela está inspirada, ela, e que, e ela tem amor pelo trabalho, não, então você nunca vai trabalhar. É o que a gente gosta de falar, você vai sempre produzir em prol de um objetivo, um prazer que você tem. então, quem trabalha fazendo aquilo que ama, não trabalha, ela se diverte, ela faz por prazer e faz com amor, faz com carinho, faz com humildade e luta, luta, porque ela quer garantir um grau de qualidade, um grau de excelência pelo propósito que ela está buscando em atingir, um propósito pessoal como missão. então, quando você, voltando, quando você, obviamente, consegue ensinar, apoiar a um profissional hoje que está realmente desempregado, que tinha um salário de quatro mil reais, mas que ele consegue através de soluções digitais, desenvolver e vender um produto que seja um produto de cem reais pela internet, nesse momento, essa pessoa sente uma emoção tremenda. Sabe por quê? Eu sei disso, porque é o que a gente vê o tempo inteiro. Você descobriu uma forma de vender pela internet e é como se fosse um, sei lá, um fenômeno, algo inexplicável, um sentimento maravilhoso de que você, gente, eu consegui vender pela internet um produto de cem reais. Então, se eu trabalhar agora e focar, eu posso vender vários produtos e esse produto, ele pode me gerar um faturamento e ali é que vem o famoso fenômeno da escalabilidade, você aumentar a escala de oferta, de venda e de entrega, uma vez tendo seus fornecedores, seus parceiros tendo capacidade de entrega daquele produto, acabou. Você se torna um gigante no mercado na internet, tudo depende do seu esforço. Você não está limitado a um espaço físico que seria você sozinho dentro de um estabelecimento. Pela plataforma, pela internet, você consegue atingir milhares de pessoas. E lembrando, o grau de confiança, ele vai aumentando em camadas, em camadas. Então, você vai aumentando a sua audiência com o tempo. Isso pode ser mais rápido para alguns, pode ser mais lento para outros, mas o fato é, mesmo para aqueles que são mais lentos, a gente fala que tem a galera que é acelerada demais e tem a galera que é um pouco mais devagar, mas um a cada dia você está avançando para frente. logo, a gente fala, você começa com 10 pessoas te seguindo, 12 pessoas te seguindo, é a semelhança até aos apóstolos de Jesus Cristo. Jesus Cristo começou com 12 apóstolos. A mesma coisa é quando você está pela internet, começa com seus 12 primeiros seguidores e logo esses 12 viram 20, viram 30, 50, 100, 200, 300, mil, 10 mil, 100 mil, um milhão. O mundo está aí. Isso é que é o maravilhoso, a escala de crescimento pela internet. Basta você fazer esse trabalho de dedicar algum conteúdo que você gosta, que você realmente tenha amor e prazer em ajudar. Naturalmente as coisas vão acontecendo. Para quem já está me acompanhando, eu mesmo já estou fazendo isso. Então, eu percebo claramente, basta eu dedicar mais e esse negócio cresce numa escala ainda mais acelerada. Só que, óbvio, a gente tem outras responsabilidades, outros negócios, mas aquele cara que está desempregado não tem alternativa nenhuma, esse cara, pra mim, pode dedicar 100% do tempo dele a isso e ele vai ganhar dinheiro. Logo, aquele índice de desemprego 25% lá atrás pode despencar. Podemos reduzir drasticamente o índice de desemprego porque todo mundo vai estar, obviamente, trabalhando no seu próprio negócio, é o empreender pela internet ou se for um cara qualificado ele vai arrumar um emprego porque as indústrias vão precisar desses profissionais porque elas também precisam se transformar. Essa pandemia, essa atual pandemia, ela não é, ela, a gente tudo indica, isso já, os infectologistas na Europa que a gente tem acompanhado aí pelos noticiários já afirmam que vai ter outras pandemias daqui pra frente. Então, os novos hábitos de consumo no mundo inteiro, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, vão mudar, as pessoas vão ficar mais habituadas, vão ter o hábito de ficar mais confinados porque de alguma forma se adaptaram, gostaram e agora não querem mais perder aquele hábito de comprar pela internet, o hábito de consumir mais conteúdos pelas mídias sociais. Então, esse novo hábito faz com que as pessoas venham a não parar com esse consumo. Logo, esse é um novo mundo, esse é um novo mercado que irá se abrir pra todos os setores. Muita gente agora tá sobrevivendo e aprendendo a viver com uma qualidade de vida melhor. Antes tava numa correria, numa escravidão do trabalho, a rotina, então o confinamento de alguma forma faz todo mundo parar e força todo mundo a ter que ficar mais, refletir mais sobre a vida, sobre si próprio, sobre as pessoas que estão em volta, a família, os amigos, a dar mais atenção às pequenas coisas, e claro, quando a crise passar, vamos dizer, você vai dar muito mais valor ao sol, à luz do dia, a fazer uma caminhada na rua, a poder realmente sorrir mais pras outras pessoas que estão na rua, a gente começa a dar valor nas pequenas coisas e isso é maravilhoso, o impacto do confinamento, porque ele de fato faz a gente ficar em um nível altíssimo de restrição, logo quando essa restrição acaba, a gente aprendeu a viver com pouco, e quando começam a aparecer novos recursos, a gente vê uma felicidade, o ser humano é assim, ele começa a dar muito mais valor e ficar muito mais feliz com coisas que antes ele não dava tanta atenção assim, eu vejo um mundo muito melhor depois dessa pandemia, é claro que nós vamos ter, eu estou tirando aqui o lado das consequências graves da pandemia, eu estou olhando o lado positivo, porque de novo, é uma reflexão sobre o que tem de bom por trás, porque se a gente ficar olhando só para o lado ruim, nós vamos entrar em colapso e vai cair, então, quem quer superar, quem quer virar o jogo nesse período de crise e superar a crise, ela precisa ser otimista e precisa enfrentar com alegria, são aspectos psicológicos, emocionais realmente fundamentais para poder superar esse período de crise, mas cabeça no lugar, cuidando da mente, cuidando do corpo, da parte física, não só da parte psicológica emocional, mas da parte física também, você obviamente vai ter condições de melhor discernimento, vamos dizer assim, você vai ter melhor discernimento para poder caminhar na direção certa, repensar a vida, repensar novos objetivos e abrir um novo ciclo de prosperidade, esse novo ciclo de prosperidade, você só, é onde eu falo, é graças à crise que ela realmente fez sair da zona de conforto e pensar em buscar um equilíbrio da vida em caminhos alternativos, e logo a tecnologia, a inovação, ela é a base para você trabalhar em qualquer segmento, seja você um médico, seja você um advogado, seja você um engenheiro, seja você um carpinteiro, seja você um profissional da área de limpeza, seja você um mecânico, seja você um pedreiro, seu trabalho vai voltar, vai, mas quando voltar, você também vai ter aprimorado o conhecimento através das soluções digitais, até mesmo para você comercializar a entrega do seu produto, você vai pelo digital vender mais serviços de manutenção, você vai poder fazer manutenção nas casas, seja você um pedreiro, então você vai ter uma qualificação melhor para se apresentar para o mercado como um pedreiro especialista em uma área que você realmente gosta de fazer, se você é realmente um motorista do Uber, você vai poder se apresentar pelas mídias sociais com uma pessoa que vai estar mais disponível e sua agenda, então começa a própria, o próprio Uber nesse caso é uma plataforma digital para oferecer integração com os clientes, mas o fato é, nesse período de crise que está parado, você pode sim usar seu carro ou seu veículo para fazer entrega, se você não está carregando pessoas você pode estar carregando mercadorias, existe um mundo hoje onde as pessoas estão precisando de delivery, entregas em casa, quantos supermercados que não estão conseguindo fazer as entregas porque o prazo é de 10, 15, 20 dias para entregar, que é um absurdo, aí o cara tem que pegar e sair e ir atrás do supermercado dele próprio, porque não tem ninguém para ir lá fazer uma compra para ele, então você começa, mas claro, ninguém vai comprar esses serviços de você se não confiar em você e o grau de confiança começa com esse relacionamento pela internet, os hábitos vão mudar, logo pessoas precisam se adaptar e quem começar antes fazendo esse trabalho de conquistar a confiança, se prontificando mais, se abrindo mais, se apresentando mais, frequente-se, com mais frequência na mídia social, essas pessoas que estão te seguindo, elas vão estabelecer uma relação de convivência e confiança com você cada vez maior, alguns vão deixar de te seguir porque te acham um chato, outros vão te amar porque adoram escutar a sua voz, adoram escutar o seu jeito de falar, pronto, cada um é cada um, de novo, nem Jesus Cristo agradou a todos, então você também não vai agradar a todos, eu não consigo agradar a todo mundo, o fato é, a gente está aqui trazendo, contribuindo, compartilhando esse conhecimento que é a base fundamental do novo mundo, mundo digital, mundo onde todos os profissionais podem se adaptar rapidamente e começar a julgar esse jogo, existe hoje setores que, obviamente, não vou comentar na live de hoje, mas existem setores que vão contratar muito, hoje, nesse momento, existe uma migração profissional que hoje perdeu o seu emprego na área de mineração, na área de setor automotivo ou algum segmento que realmente está sofrendo mais com essa crise, existe os setores que estão crescendo e, obviamente, precisando de mão de obra qualificada para poder alavancar ainda mais o crescimento com condição de qualidade, mais qualidade, mais produtividade, mais produtividade, maior produção, mais empregos e aquele setor começa a se fortalecer e ter um peso maior sobre o PIB do Brasil, vamos falar assim, o agronegócio a gente já comenta bastante, quem nos acompanha aí já sabe, mas o agronegócio de fato ele é o que eu gosto de afirmar, ele é o que vai salvar o Brasil nesses próximos anos, porque é um segmento que não vai parar, porque o mundo inteiro precisa de consumir alimento e hoje o terceiro maior produtor de alimento do mundo é o Brasil, nós somos provedores de exportações e alimento para atender principalmente a Ásia e a Europa, que é o segundo maior, vamos dizer, continente que consome do Brasil. Então, assim, esse profundo, essa transição de carreira, ela pode acontecer de várias formas, tanto pelo indo para o agro, lembrando que o agro também digital, precisa de digital para caramba, mas também quando eu falo de agro, gente, é importante as pessoas entenderem que não é o agro das atividades de campo, porteira para dentro, claro, essa área também não vai parar de crescer e logo vai continuar contratando, aí nesse caso temos os especialistas mais técnicos, engenheiros agrônomos, a galera que realmente está da porteira para dentro, cuidando da safra, dos plantios ou da parte pecuária, agora eu estou falando mais da porteira para fora, que é a gestão do negócio, da porteira para fora, comercialização, a compra é outro fator que também se envolve com a compra de insumos, você tem a parte de jurídica, contábil, fiscal, a parte de soluções, tecnologias, as startups que também vem trazendo soluções para você ter acesso a crédito, então os produtores rurais em geral, em sua maioria, eles são muito prisioneiros da gestão da porteira para dentro, o grau de dedicação à porteira aos assuntos da porteira para fora justamente porque eles não têm estrutura nem às vezes pessoas disponíveis para fazer isso, então eles são muito escravos da gestão da parte operacional do negócio, então em sua maioria, principalmente os pequenos produtores, eles precisam pegar realmente botar a mão na massa e cuidar do seu próprio negócio, negócio e aí ficam à mercê, tem uma performance menor na gestão da porteira para fora e aí comercializam o produto, compram o produto, fazem a parte administrativa, financeira, com menos, não operando na melhor forma possível, isso gera consequências, porque existem problemas operacionais, gestão financeira e não conseguem maximizar seus resultados, logo, muitos também vivem numa corrida, corrida que a gente chama de corrida como se fosse a corrida dos ratos, corrida dos ratos é aquela rodinha que fica o rato correndo e quanto mais ele corre, mais a rodinha fica girando, ele vira escravo daquilo ali e fica louco, perdido, preso naquela rotina e não consegue olhar para fora do negócio dele, como que ele pode expandir, crescer o negócio dele e se não cresce, aí é uma regra não só para o agricultor, para qualquer empresário, para qualquer empresa, se você não cresce, você está falido, você está condicionando a morrer, seu negócio vai paralisar, vai parar de crescer e ele começa a perder, porque se você tem um capital intelectual, que são as pessoas que trabalham com você, com o tempo isso vai se desgastando, você vai perdendo esses profissionais, se eles não tem oportunidade de crescer, porque a empresa não está crescendo, está estagnada, logo essas pessoas começam a buscar outros lugares para trabalhar e você vai perdendo aquele capital intelectual, logo o empreendedor fica escravo o negócio, porque ele não consegue formar sucessores, ele não consegue formar uma equipe para poder, vamos dizer, atrair e reter os talentos, se o negócio dele está estagnado, ele fala, ok, e a pessoa de alguma forma ela vai desenvolvendo, passa um ano, dois anos, três anos, cinco anos, ela fala, eu não tenho oportunidade de crescer aqui, vou procurar outro lugar para trabalhar, eu quero crescer, todo ser humano tem o seu mínimo de ambição, ambição saudável para poder buscar prosperidade, buscar algum crescimento, então, essa é uma regra que eu vejo muitos, principalmente, todo setor, sem exceção, elas erram muito, as pessoas realmente perdem essa ambição, ficam ali na zona de conforto, e claro, se ela fica na zona de conforto, a empresa está perdendo também, então, aquele profissional que aceita e tolera ficar ali fazendo a mesma coisa a vida inteira, esse não é um bom profissional que vai, de fato, fazer você ter a segurança para poder sobreviver quando vier uma crise, quando vier um momento difícil, quando você tiver com um profissional que enfrenta um momento difícil, logo, você está muito vulnerável ao mercado, você tem que se fortalecer e o seu capital intelectual proteger ele, e obviamente fazer com que esse capital intelectual aumente, logo, a sua qualidade aumenta, o seu negócio começa a ganhar mais credibilidade, mais qualidade, e consequentemente, seus clientes serão super parceiros e vão continuar comprando de você mesmo no momento de dificuldade, eles vão manter um grau de fidelização muito alto com você, porque conhecem o seu caráter, conhecem a sua integridade, obviamente, já é um reconhecimento da sua marca, do seu perfil, e isso é muito bacana, esse é o maior patrimônio, a reputação, a sua reputação como pessoa, como ser humano, e ao mesmo tempo a reputação da sua empresa, que aí é a questão, a condição da sua empresa vai ganhando mais força no mercado. Pessoal, avançando aqui, eu gosto de afirmar que aquele profissional que ganhava 4 mil reais de novo, ele ganhando ali mil reais, mas ele vendo que esse mil reais na verdade é uma questão de tempo para ele vir a ganhar 10 mil, ganhar 20 mil, porque de novo a plataforma tecnológica ela dá a condição para a pessoa poder expandir sua oferta, isso é bacana demais, essa era uma resposta que eu queria dar para minha audiência que realmente está aí buscando entender sobre essas oportunidades. O ciclo econômico, o novo ciclo econômico que se abre agora a partir dessa pandemia, de novo, ela gera novos problemas e você tem obviamente solução desses problemas, então começa a estruturar essa oferta para atender esses clientes. Os clientes você só tem que saber resolver o problema dos outros. quando você entende como resolver um problema de alguém, então pronto, aquilo ali é a sua oferta, seja um serviço, seja um produto. Pode ser uma consultoria, pode ser uma, como eu falo, um infoproduto, um infoproduto, por exemplo, tem tanto informação, notícias, quanto conhecimento na área de educação. Você pode ensinar, você pode criar até um curso e disponibilizar esse curso gravando através de vídeo e entrega seu conhecimento. Quantos não querem ter acesso ao conhecimento de um especialista que é bom em alguma coisa? Você tem um dom, você tem a qualidade em algo, então basta você gravar esse conteúdo e disponibilizar e começa oferecendo por um valor mais baixo só para você testar a ferramenta, para você aprender a operar nesse mercado, nessa plataforma digital. O investimento é super baixo, como eu falei, a maioria das plataformas são até gratuitas, basta esforço e dedicação. Outra live que eu comentei outro dia, estava até afirmando, vai ter muita gente de comunidade carente mesmo que vai virar o jogo e vão virar gigantes no mercado, vão virar grandes empresários porque simplesmente tiveram a humildade e o esforço de dedicar, fazer realmente a disciplina e a paciência, a maioria das pessoas não tem paciência, todo mundo quer para ontem, todo mundo quer sucesso, mas o cara que ganha mil reais, o cara quando ele fala assim, agora vou ganhar quinhentos pela internet, ele ganha quinhentos e ele fala assim, meu Deus do céu, eu vou mudar minha vida e ele pá, dispara, quando vê ele já está ganhando cinco mil, seis mil, dez mil, ele fala, gente, eu ganhei dez mil para ele, é algo que ele nunca viu na vida dele e quando ele vê esse fenômeno acontecendo através de uma ferramenta que ele pode operar dentro da própria casa, acabou, ali não tem mais jeito, o cara, quem vê não tem jeito de desver, é um termo engraçado, mas é bem legal isso, quando a pessoa vê não tem mais jeito, quando ela saiu da caverna, aquela história de Platão, quando a pessoa sai da caverna e descobre que tem um mundo maravilhoso lá fora, cheio de luz, cheio de animais, plantas, e ele nunca tinha saído da caverna, na escuridão, ele vivia no meio da escuridão, não enxergava nada, ele não conhecia o lado de fora da caverna, ele viveu a vida inteira dentro da caverna, quando ele descobre que existe um mundo maravilhoso, belo, cheio de oportunidades do lado de fora da caverna, ele não quer voltar para a caverna, nunca mais, então, é, meu filho está quase me acertando com a bolinha na cara aqui, sossegue aí, rapaz, mas então, pessoal, é isso, é gostoso estar conversando aqui com vocês e dentro de casa, além de ser super bacana, produtivo, ainda é uma terapia, então, eu recomendo para todo mundo fazer lives, live, olha que bacana, essa live é uma plataforma, uma ferramenta que a gente faz de graça, então, de novo, eu estou aqui para, como exemplo, mostrando para vocês que qualquer um pode fazer, esse aqui é o legal e meu intuito aqui é de estimular, é de realmente incentivar o máximo de pessoas que estão assistindo esse vídeo hoje, se puder curtir, se puder compartilhar com outras pessoas que precisam desse conteúdo para poder se estimular e buscar essas alternativas, está bem? Então, é isso, a live de hoje está terminando, valeu, o tempo voa aqui, a gente bate esse papo super gostoso, mas é isso, quem quiser nos seguir no site corretorcapital.com.br, tem também o Instagram, Facebook, Youtube, nossos vídeos ficam disponíveis lá gratuitamente para você poder aproveitar, a gente vai compartilhando esse monte de conteúdo com vocês todos os dias, está bom? então, muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje, foi super bacana e é isso aí, espero que vocês tenham aí novos insights, novas sacadas, dicas e fiquem à vontade de me perguntar, comentar, curtir para a gente realmente ficar feliz aqui e nos estimular a continuar gravando mais conteúdos para vocês aí, está bem? e para quem está precisando desses insights aqui, gira, encaminha essa setinha aí, encaminha para outras pessoas, o máximo de amigos para você realmente poder apoiar, para a gente poder apoiar o máximo de pessoas que estão precisando de ajuda nesse momento. E é isso aí, fechando aqui a nossa live, episódio de hoje, quem pode virar o jogo quando tudo está perdido e é isso aí, a gente tem essa experiência para poder compartilhar com vocês e eu fico feliz em estar aqui ajudando, tá bom? Um abraço então, até a próxima live, até o próximo vídeo, tchau, tchau, boa noite.